Seja muito bem-vindo TV Beleza Permanente. Estamos no procedimento de despigmentação de correção de sobrancelhas azuladas. A famosa despigmentação. Tudo bom, Neuza? Tudo bem. Tu é de Floripa, né? Bom. Então onde é que tu mora lá, amada? Lá, a próxima costão de sobrancelha. Ai, diz que é lindo, né? Né, Liz? Tu mora há tempo lá? Sim. Tá, então vamos falar a princípio da tua sobrancelha. Quanto tempo faz tu fizeste? Não foi comigo, né? É, mais ou menos de 20 a 20 anos. 20 anos? Aí ficou meio azulada. É. Eu me lembro que tu me ligou hoje faz uns 4 meses, né? Não, uns 3 meses. Uns 3? É, 2 meses. Aí tu veio de Floripa fazer a sobrancelha. Vim. Mas tu tá super bem. Eu tô encantado com o teu rosto, como tá bem. Ah, achei ela bonita, né? Achei, Laura. Muito bem. Tá, o processo funciona assim, ó, pessoal. A gente usa um despigmentante chinês, tá? Ele tira, como eu te expliquei, tem as três camadas da pele. A última camada é a gordurosa, o pigmento desce, certamente que foi usado nela. Não é produto de, pra mim, de pigmentação de sobrancelha, né? Deve ter sido pra tatuagem, que o pigmento é a base de álcool e azul. Aí tem que despigmentar. Da última camada, o despigmentante puxa pra cima, sai. Aí depois, semana que vem, nós fizemos a sobrancelha que tu quer a fio a fio, né? Sim. A famosa microblend. Tá? Então você vai ver o procedimento de despigmentação. Tu vai ver que eu já vou passar o produto e o pigmento já vai saindo. É uma coisa assim, automática. E te incomoda muito esse tom, Neuza? Sim, eu não gosto. Acho que não combina com o geral. É, não combina. Tu sabe que às vezes tem mulheres que chegam aqui e acham que não tá azul e às vezes tá azul da cor do seu casal. É que a pessoa costuma como isso no rosto, né? Graças a Deus não foi teu caso. Tá? Então assim, ó, você vai ver o procedimento passo a passo. Tchau, Marcos. Tchau, Marcos. Obrigado.